A nossa indignação com os acontecimentos da semana passada, que levou por suspender o pleito eleitoral de Rolim de Moura, entendemos e respeitamos a decisão da Justiça, mas para nós é um motivo de descrédito da Justiça essas ações. Entendo que a eleição não poderia ter sido marcada, mas uma vez marcada, eu acho que a discussão seria outra nesse momento. A nossa insatisfação, o desrespeito, não só com os candidatos que colocaram o nome à disposição, mas também com a nossa população de Rolim de Moura, que foi a maior prejudicada, ninguém aqui movimentou para que esse fato acontecesse, mas já que o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia marcou as eleições, o sensato é que as eleições ocorressem, como ocorreram em Pimenta Bueno. Quero dizer que para nós, cidadão, mostra mais uma vez que a consequência das decisões mal tomadas ou decisões precipitadas que não medem a consequência dos seus atos, que envolvem toda uma população, em especial a nossa população de Rolim de Moura, tão sofrida com essa situação de prefeito vai, prefeito vem, prefeito sai, entendeu? Então nós entendemos que para nós, não só porque participamos diretamente do pleito, mas também para aqueles que participarem diretamente, levando o nosso nome, levando o nome do outro candidato, isso tudo causa um transtorno e um desrespeito ao cidadão e nós aqui temos que deixar claro que a precipitação do Tribunal Regional de Rondônia em marcar essa eleição, não entendemos por qual razão, embora tinha uma decisão anterior que poderia marcar, mas deveria ter consultado o TSE se já poderia designar essa data dessa eleição e não o fizeram de repente do TSE veio a decisão de suspender o pleito eleitoral, ao meu ver não deveria ser marcado, mas em razão disso, paciência, nós aqui que somos moradores e população, quero deixar minha indignação com esse fato.